Oi, pessoal. Semana passada eu falei para a África. Falei em Lubango, na Mediateca de Lubango, em Angola. E isso aí me lembrou de conversar com você sobre algumas coisas boas desse nosso universo virtual novo. Na verdade, muitas das coisas que a gente está usando agora, a gente já tinha disponíveis, mas a gente não usava, não sei porquê. Em 2018, eu fui até Angola para dar um curso, a convite da Aliança Francesa de Angola, do Paul Barrasquit, e dei um curso em Luanda e um curso em Banzacongo. Em 2019, fui outra vez para mais dois cursos em Luanda. E acabei criando uma relação muito amorosa, sabe? De acompanhar o trabalho dos alunos que se formaram no meu curso de produção e ver que estão fazendo coisas muito bacanas. E essa semana passada, então, uma aluna me convidou para participar de um seminário sobre... Na Semana da Mulher, né? Então, um seminário sobre a mulher e tecnologia. E eu falei, então, sobre cultura e sobre os momentos que a gente está vivendo no Brasil agora e em Angola. E isso aí, então, imagina, né? O custo zero, né? Porque não precisa ir a São Paulo, de São Paulo para Luanda, gastar com hotel, gastar com comida, tudo mais. Claro que tem uma parte ruim, ou seja, lá em Angola, no caso em Lubango, eles reuniram as pessoas numa mediateca, porque lá as coisas... A pandemia está super controlada. Está super controlada, né? Não é como aqui no Brasil. Então, as pessoas sentadas com distanciamento e tudo mais, porém, era presencial, né? Então, eu estava numa tela, mas eles estavam lá, presentes. Então, foi muito bacana, porque eles fizeram três dias de seminário com muitos assuntos e intervenções culturais, com rap, com desfile de moda, com stand-up. Bem bacana mesmo o trabalho que foi feito. E a minha ex-aluna, Winia, que me convidou. A Winia que lembrou do meu nome. E eu fiquei super orgulhosa, né? Porque ela é envolvida com a produção desse projeto. E achei muito bacana tudo isso acontecer. Então, fiquei pensando, né? Por que a gente não usava isso antes? Por que a gente ficava com aquela sensação de que não ia dar certo? Que não ia funcionar a gente falando com as pessoas, fazendo reuniões. Então, a gente viajava, viajava, viajava horrores para fazer uma reunião presencial com alguém. E agora, está habituando. Começou a habituar, as pessoas começaram a se dar conta. Dá, dá para falar, dá para ver as pessoas, dá para fazer boas reuniões. Claro que a gente está pegando o ritmo da coisa. Se todo mundo fala ao mesmo tempo numa reunião no Zoom, no Meet, no Teams, é um horror, é uma confusão. Microfones ligados, microfonia e tudo mais. Então, as pessoas estão aprendendo o timing da coisa, estão aprendendo a respeitar, a entender, a usar os recursos, poder apresentar as suas imagens, seus textos. Então, é claro que isso aí é aprendizado, é hábito, né? Mas esse lado é um lado muito positivo da gente poder atingir as outras pessoas, sabe? A gente viaja no tempo, praticamente, né? Uma nova noção de tempo. Antes era realmente, era um tempo de preparação para chegar até uma reunião e pegar um avião, e tal, e tal, e tal. Sabe? Agora, é na hora, né? É na hora. Eu posso organizar um evento e imediatamente contatar as pessoas e pedir que elas entrem e que participem. E pode ser um evento público. Então, isso reduz o tempo de produção, reduz o tempo da pré-produção e da produção em si também. A gente consegue fazer eventos muito mais imediatos, né? Obviamente, a gente tem que respeitar o tempo da divulgação também. Que também fica reduzido se a gente pensar nesse público todo online, né? O tempo também reduz, porque antes a gente criava o material, mandava o material para a imprensa, precisava esperar o jornalista ter a sua reunião de pauta para decidir o que ia colocar em cada dia na imprensa. Então, quer dizer, a gente precisava sempre de 15 dias. Agora não precisa 15 dias, né? Precisa tempo do jornalista dar uma editada ali, colocar no seu site, nas suas redes. E a gente já está com a divulgação feita. Então, o tempo, o nosso tempo de produção encolheu. A gente conseguiu mexer bastante nisso. E agora, quando... Agora é ótimo, né? Porque não sabe quando. Mas quando terminar a pandemia, a gente vai ter que lidar com dois tempos diferentes, né? Porque a gente vai voltar para várias questões presenciais, mas a gente não vai mais abrir mão dessas ferramentas aqui. Isso aqui não tem como abrir mão. Então, as coisas vão ser híbridas. E a gente vai ter que pensar, então, nos tempos. Vão ser cronogramas diferentes para cada uma das ações. Isso aí, quando vocês veem lá no curso, né? Que a gente faz aquele cronograma invertido e vai colocando todas as ações, isso aí vai mudar também, porque a gente vai ter mais ações para colocar ali no meio. Porque cada uma vai ter o seu tempo. É legal, né? Refletir sobre isso. Então, foi muito legal isso. Nossa, espero que me convide para mais coisas lá em Angola, porque eu adoro falar com eles e em outros lugares também, né? Estou à disposição, estou no mundo, né? Estou aqui sem sair de casa e estou no mundo. Coisa boa. Estou trazendo o mundo para cá também. Que bom que vocês estão aqui comigo. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.